Larumdei, 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 larumde E sai de mim, sem deixar o teu nome E me fala de amor, como quem sabe o que quer E eu já não falo de amor, e eu já não sei se eu tô vivo ou sou Miseras enquanto falo de espaço, e nem sei se eu existo Estou cantando por amor, mas hoje eu sonhei com você Miseras, eu quero ver teu fim Mano era a dor, mano era a dor negra Mano era a dor em mim Mano era a dor, mano era a dor negra Mano era a dor Sou um desejo carinho do estrangeiro Sou um desejo carinho serenato Sou um desejo de um passo catinga Se tá correndo, eu não corro do lado Sou um desejo na mão do sem pressa Mas sem desejo eu não posso voar Quero ver a certeza do seu Quero ver o preto tupi serenar Sou um desejo, um desejo carinho Um carinho ao carinho de um capenga Eu passo por tudo, me afogo com a vida Eu não posso queimar Mano era a dor em mim Mano era a dor Mano era a dor negra Mano era a dor em mim Mano era a dor Mano era a dor negra Cadê você?